Bom dia a todos, bem-vindos a mais um seminário remoto da UFCG. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o doutor Euclides Almeida, o doutor Euclides, ele é aqui de Pernambuco, se não me engano, ele é de Caruaru, né? E ele se formou em Física na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, em 2005. Se não me engano, foi direto para o doutorado, não passou por mestrado, não, né? Foi direto para o doutorado, em 2005, então começou o doutorado com o professor Cid Bartolomeu, também na UFPE, e depois ele viajou para fazer um período de pós-doutorado em Israel, na Weisman Institute. Você ficou quanto tempo lá? Uns três anos? Cinco anos, de 2012 a 2017. Cinco anos, e hoje o doutor Euclides é professor na City University of New York, Queens College. Bem-vindo, professor, muito obrigado por aceitar o convite, tudo seu. Ok, muito obrigado pelo convite, Douglas, é um prazer conversar com vocês, principalmente porque vocês são de Campina Grande, eu sou de Caruaru, Então, tem aquela amizade, rivalidade, as duas cidades são muito parecidas. E hoje eu vou falar como a gente pode moldar luz e matéria na nanoscala. Vocês estão livres para fazer perguntas durante a minha apresentação, e no final também. Então, como eu falei no meu abstract, a primeira ideia desse campo de nanossciência veio da palestra de Feynman. Essa é uma palestra bem famosa, e eu recomendo vocês lerem essa palestra, principalmente quem trabalha em nanossciência, onde ele tem a visão de um campo em que se pode construir materiais, dispositivos, átomo por átomo. Então, a primeira demonstração desse tipo de material veio da IBM, com esse equipamento chamado Scanning Tunneling Microscope, um microscópio de tonelamento, de varredura, em 1989. Então, aqui eles estão posicionando átomo por átomo. Recentemente, eles até fizeram um vídeo, o primeiro vídeo átomo por átomo, que você pode encontrar, por exemplo, no YouTube. No regime óptico, a gente chama de nanostrutura algo que é comparável ao comprimento de onda da luz. Então, no regime óptico, isso é em torno de 400 a 700 nanômetros. Para lembrar, nanométrio é 10 a menos 9, quais são 10 a menos 9 metros. Então, a natureza, por si só, eu trabalho com ótica, a natureza por si só, nos presenteou com essas famosas nanostruturas. Por exemplo, essa borboleta morfo, a cor azul da borboleta morfo, é causada pela presença dessas estruturas que parecem uma árvore de Natal. Então, tem uma estrutura periódica, e essa estrutura periódica reflete seletivamente a luz azul. vai ser chamada de cor estrutural, porque é diferente da cor causada por pigmento. E a natureza também tem... Segundo... E a natureza também... Você pode encontrar estruturas smart, inteligentes. Por exemplo, o camaleão, se você olhar a pele do camaleão, ela tem dois estados. um estado, um estado relaxado. Se você olhar no microscópio, tem esses nanocristais com uma separação, com uma certa separação. Quando o animal é estimulado pelo ambiente, ele pode... A pele se expande e a separação entre os cristais também se expande, causando uma mudança da cor da pele do camaleão. Você pode encontrar, por exemplo, outras estruturas como peixes, por exemplo, com estruturas periódicas que, se você tirar o espectro de reflexão desses crustáceos chamados safirinides, copepodes, você pode encontrar no mar, no mar vermelho. eles refletem basicamente uma certa banda espectral, nesse caso, no azul. Então, aqui tem um vídeo desse animal que, dependendo do ângulo que você olha, a reflexão vai de zero, o animal se torna transparente até azul. então, a certo ângulo ainda parece brilhante e, para outros ângulos, ele, o animal desaparece completamente. Então, o animal pode se esconder dos predadores. A propósito, uma curiosidade acerca desse animal é que somente os machos têm essa cor e somente as fêmeas têm olhos. Nossas estruturas são artificiais. Então, a gente usa técnicas modernas de fabricação como focus diamond e também electron beam lithography para fabricar esses tipos de nanostruturas onde a gente pode controlar as propriedades ópticas em demanda. em cada posição. Então, como referências, você pode encontrar isso em materiais, os trabalhos de Veselago, Hendry, Smith, N. Smith. Então, as nossas unidades fundamentais, as nossas tijolinhas, são nanopartículas plasmônicas. Então, geralmente, partículas de metais nobres. Então, isso é um problema básico de eletromagnetismo, onde você tem uma partícula que é bem menor do que o comprimento de onda da luz, de tal forma que você pode usar uma aproximação quase estática. O campo elétrico é uniforme ao longo da partícula. Então, se a constante dielétrica do metal é épsilon-ômega e do meio é épsilon-h de ômega, você pode calcular o campo. Isso aí é válido para uma esfera dielétrica e para uma esfera metálica, de tal forma que ela é menor do que o comprimento de onda de penetração da luz. Então, o campo eletromagnético é dado por essa forma. fórmula onde é zero é o campo incidente. Então, a gente observa que quando isso vai a zero, quando a constante dielétrica do metal é igual a menos duas vezes a constante dielétrica do ambiente, o campo é engrandecido. Isso é chamado de condição de ressonância. Você também pode calcular o campo fora da esfera, que é dado pelo campo inicial, mais um componente do dipolo. Essa componente também é um campo externo engrandecido quando aquela condição é satisfeita. elétrica. Então, aqui tem uns cálculos nesse paper do engrandecimento do campo ao redor do campo elétrico ao redor da partícula. E a gente vê que o campo pode ser engrandecido um fator de algumas centenas de vezes, dependendo da estrutura. Então, essa estrutura vai espalhar a luz com certa ressonância e essa ressonância depende da forma da composição e do tamanho da partícula. Então, você pode sintonizar essa a cor da nanopartícula. Um exemplo comum é a catedral de Notre Dame. Então, essas cores, parte das cores que você vê na catedral de Notre Dame é formada por nanopartículas metálicas. Coloquei aqui a interrogação porque eu não sei se ainda está presente essa estrutura depois do incêndio na catedral. Então, meu interesse é no campo de óptica não linear. Então, a ideia é controlar a estudar como essas partículas respondem a campos eletromagnéticos intensos. Então, esse campo da óptica não linear, o pioneiro do campo da óptica não linear foi Nicholas Blombergen que ganhou o prêmio Nobel em 1981 e aqui é uma ilustração do fenômeno de geração de símbolo harmônico no cristal no linear onde se ilumina com um feixe infravermelho e se gera luz azul. Então, vários prêmios nobéis, alguns prêmios nobéis foram derivados dessa área como, por exemplo, Fentochemistry o estudo de reações moleculares em Fento Segundos o prêmio Nobel de Armad Zewale em 1999 Super Resolution Microscopy Super Resolução Stefan Hell e também feixos e laser amplificados CTA lasers Dian Strickland e Gerardo em 2018. Então, para você entender óptica não linear óptica não linear ao menos eu espero que você entenda nos próximos dois slides que é tudo que vocês precisam entender para entender o resto da apresentação então a resposta da matéria com o campo eletromagnético é dada por essa constante então o campo eletromagnético induz uma polarização macroscópica através dessa quantidade a susceptibilidade elétrica e a polarização macroscópica entra nas equações de Maxwell como um termo de fonte então é possível que como a luz afeta a matéria a matéria também pode afetar a luz através dessa equação aqui então como a gente tem familiar que cargas que são aceleradas emitem radiação então para campos mais fortes você pode expandir essa expressão em termos de potências do campo eletromagnético então nesse caso o princípio de superposição do eletromagnetismo já não é mais válido se você considerar campos que variam no tempo então e colocar aqui nessa expressão então você pode observar por exemplo em termos de segunda ordem você pode observar campos oscilando duas vezes a frequência inicial isso é chamado de geração segundo harmônico ou por exemplo se você for para a ordem superior à terceira ordem você pode observar por exemplo geração terceira harmônico os dipolos na matéria vão oscilar três vezes a frequência incidencial ou mistura de quatro ondas chamado forward mixing então essa é a combinação de campos incidentes a gente vai focalizar nessas duas aplicações aqui geração de segundo harmônico e mistura de quatro ondas uma outra maneira de ver processos não lineares é através desse diagrama chamado wave mixing energy levels onde você tem o estado inicial e a cada fóton você induz uma transição então aqui é uma transição através de estados virtuais dois fótons através de estado excitado virtual esse estado o elétron nesse estado decai para o estado inicial e emite o fóton duas vezes a frequência e mistura de quatro ondas envolve envolve outros níveis mais níveis mas sempre na maioria das vezes através de estados virtuais e no final se obtém um fóton nessa frequência então esse é um processo coerente que conserva energia então a energia do fóton do fóton que sai é uma combinação da energia do fóton dos fótons incidentes e também conserva momento momento então o momento do fóton de mistura de quatro ondas é uma combinação do momento do fóton dos fótons iniciais isso causa algo chamado condição de casamento de fase phase matching condition no qual a soma total dos momentos é zero então a nossa ideia é usar essas partículas de prata ou de ouro e engrandecer o campo ao redor das nanopartículas e com esse campo engrandecido aumentar fenômenos não lineares então por exemplo nessa cadeia de partículas o campo pode ser engrandecido por um fator de mil vezes isso causa por exemplo um processo de terceira ordem como geração de terceira harmônica o sinal depende da intensidade ao cubo ou do campo eletromagnético a sexta potência então para esse engrandecimento a gente pode observar o engrandecimento do processo não lineado de 10 a 12 ou 10 a 18 ok então depois da breve nessa breve introdução a gente vai falar sobre os os trabalhos que a gente fez a maioria no no Weisman como a gente pode controlar a amplitude da resposta não linear em nano escala como a gente pode também controlar a frequência e as consequências para a auto não linear a gente vai mostrar também como a gente pode controlar a polarização e demonstrar outras aplicações de dispositivos e enfim a gente vai discutir outros dispositivos baseados em um regime linear mas que moldam a luz em nano escala então o primeiro processo que a gente se interessou é chamado de mistura de quatro ondas onde a gente usa aqui um filme um filme de ouro bem fino da hora de 250 nanômetros e a gente fabrica essas estruturas essas cavidades onde a gente mistura dois feixes de frequências diferentes ômega 1 e ômega 2 no infravermelho esses feixes interagem com o material então esse filme é freestanding então tem é um filme de ouro muito fino que está flutuando então não tem nada nas interfaces então os feixes interagem com o material e o sinal é gerado o sinal de mistura de quatro ondas é gerado no visível e o sinal é colinear porque conservação porque conserva momento então para controlar a amplitude a gente decidiu controlar somente um parâmetro nessas estruturas de ouro que é chamado de razão de aspecto a razão entre comprimento e altura então a gente começou com retângulos para com os quadrados para retângulos mais alongados e aí quando a gente faz isso a gente pode controlar a transmissão um fenômeno chamado transmissão extraordinária então a gente pode sintonizar a resposta no visível e infravermelho próximo e dependendo da razão de aspecto para um quadrado a gente tem a curva azul e para retângulos a gente vê picos aparecendo aqui então se a gente iluminar com essas frequências ômega 1 e ômega 2 a gente gera um feixe aqui 645 nanômetros então a gente já pode ver que uma estrutura que tem duas ressonâncias engrandece a resposta não linear então é o que se vê aqui dependendo da razão do aspecto o sinal engrandecido nesse caso por uma ordem de magnitude e o sinal o espectro o sinal é gerado ao redor de 645 então a gente já viu como a gente pode controlar a amplitude controlando a forma da nanopartícula mas tem um outro parâmetro que na minha opinião é mais interessante que a gente pode controlar é a fase a gente pode controlar a amplitude e a fase da resposta não linear então isso foi inspirado no campo de metasurfaces metasuperfícies com a com a promessa de fabricar dispositivos que podem que podem substituir componentes ópticos analógicos como por exemplo lentes e lentes objetivos de microscópio que são grandes então a ideia é fabricar essas nanostruturas e controlar a resposta óptica de cada nanostrutura e fazer um dispositivo muito fino da ordem de dezenas de nanômetros então como é que a gente controla a resposta não linear se a gente pensar nessa ressonância como um oscilador harmônico forçado e amortecido a resposta do dos elétrons com respeito ao campo elétrico é uma lorenciana então aqui a curva preta é a amplitude e a curva vermelha é a fase e a fase quando você atravessa a ressonância a fase muda por pi radiano 180 graus então se você iluminar com fecho com essa frequência os elétrons vão oscilar com respeito ao campo eletromagnético com essa fase de linha e se você sintonizar essa curva os elétrons vão oscilar com outra fase então se você tiver muitos feixes ou vários feixes interagindo com a matéria cada interação carrega uma fase dependendo da ressonância então o campo o sinal não linear contém um fator de fase que é a soma das fases do campo incidente então aqui tem os cálculos da resposta da fase nesse caso a fase linear se você iluminar com feixe no infravermelho 1.088 nanômetros então a fase muda por meio radiano se você iluminar com feixe o outro feixe a 800 nanômetros a fase muda por quase pi radiano para 633 a fase isso se você iluminar com feixe 633 a fase muda por quase pi radiano mas a fase não linear é maior e pode ir até quase 2 pi radiano ou 360 graus e se você está se você tiver apto a controlar a fase ou 360 graus você pode fabricar por exemplo lentes porque uma lente na verdade controla um feixe até 360 graus isso inclui lentes graus de difração hologramas como a gente vai mostrar adiante então aqui é um cálculo da fase não linear então o que você vê aqui é o campo eletromagnético emergindo dessas nanostruturas o campo não linear como você ilumina com esses dois feixes e esse campo muda com a razão de aspecto a gente pode observar que a fase aqui muda então se você tiver bons olhos você pode observar que o feixe que sai nesse tipo de estrutura é distorcido então ele tem outra direção então para a ótica não linear algo convencional para a ótica não linear é o casamento de fase que se você tiver uma estrutura uniforme onde a razão de aspecto é a mesma para nanostruturas se você iluminar com dois feixes colineares o sinal é colinear você vê aqui isso aqui é a imagem do feixe em uma CCD em uma câmera CCD e se você mudar gradualmente a razão de aspecto o feixe não vai ser mais colinear a gente pode observar aqui que o feixe é deslocado isso é contraintuitivo para a ótica não linear se você tiver dois feixes copropagantes o sinal pode ser em outra direção então a gente chamou isso de casamento anômago de fase anômago space matching então o feixe que sai o feixe que é emitido gerado tem um novo momento causado pelo momento dado pelas nanostruturas e a gente pode usar isso para fabricar elementos não lineares que podem gerar e controlar feixes de laser ao mesmo tempo então aqui a gente tem por exemplo um grade de diflação laser rating na qual a gente gera dois feixes aqui só um mas a gente gera dois feixes e a gente pode controlar a direção de um dos feixes gerado mudando a periodicidade dessas estruturas que a gente fabrica usando FID a gente também pode fabricar uma lente nesse caso é uma lente tipo Fresnel onde a gente gera o sinal no linha e a gente pode focalizar o sinal num certo ponto então com esse controle a gente decidiu explorar um pouco mais a matéria então a gente decidiu mudar um pouco as partículas e o fenômeno nesse caso a gente trabalhando com geração de terceiro harmônico nessas partículas que tem a fórmula de V são partículas de ouro as dimensões são da hora de 200 nanômetros a altura aqui é 30 nanômetros então se você iluminar essas nanopartículas com feixe no infravermelho em 1266 você gera um sinal em 422 nanômetros que corresponde ao azul então essas partículas de ouro são como uma uma fonte coerente não linear de radiação eletromagnética o que a gente pode controlar nessas partículas é a abertura o ângulo de abertura entre os braços ângulo teta e o comprimento L então quando a gente controla esses dois parâmetros a gente controla também o espalhamento as ressonâncias dessa partícula então se você ilumina com esse feixe nessa frequência você pode sintonizar através dessa frequência e o sinal é gerado aqui 400 nanômetros então se você construir um mapa da intensidade do campo gerado em função desses dois parâmetros o ângulo e o comprimento dos braços você tem um mapa de intensidade no qual você pode e de fase também no qual você pode selecionar um um caminho no qual a fase muda de dois pi radianos ou 360 graus e o ângulo muda até a intensidade é quase a mesma e essas respostas e essas partículas são altamente birefrigentes significa que a resposta vai depender da direção da polarização do campo então se a polarização incidente é ao longo dessa direção os elétrons vão oscilar a gente chama isso de modo simétrico os elétrons vão oscilar ao longo dos dos braços simetricamente se você potassionar o campo eletromagnético os elétrons mudam de um lado para o outro então eles viajam de um braço para o outro dessa forma duas ressonâncias são possíveis o modo simétrico no azul é em ressonância e o modo simétrico é fora de ressonância essa cor vermelha então se você calcular a intensidade aqui em função do ângulo incidente da polarização incidente isso é um dipolo não linear então a intensidade é máxima para a polarização vertical e é zero para a polarização horizontal então a fabricação desse material é como uma fabricação em três dimensões como um impressor em 3D em nanoescala a gente começa com um substrato nesse caso o substrato desse sélica e a gente deposita um 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 resist a gente faz uma exposição no feixe de elétrons da estrutura que a gente quer e aí a gente usa uma técnica para fazer um buraco no na sílica a gente evapora uma camada de ouro remove essa camada de ouro e e a gente obtém uma superfície plana com essas partículas encrustadas na na sílica e com isso a gente pode por exemplo crescer uma nova uma nova camada de sílica e e também repetir o processo usar essas estruturas como essas cruzes como alinhamento estrutura de alinhamento repetir todo o processo e fabricar uma nova camada invertendo a a direção das anopartículas e aí a gente pode fabricar um dispositivo que depende da polarização então nesse caso a gente tem uma uma grada de difração blazed em que a gente pode ver que a gente tem duas duas camadas onde as partículas apontem em direções diferentes então se você iluminar com a polarização horizontal você gera um terceiro harmônico e o feixe é direcionado para baixo se você rotacionar com a polarização o terceiro harmônico você pode controlar o terceiro harmônico no outro plano você também pode fabricar por exemplo lentes e mudar a direção o foco dessa lente não linear dependendo da polarização e a gente pode colocar uma partícula no topo da outra na verdade a gente pode ter uma resolução de até 10 nanômetros eu não sei se vocês podem ver mas aqui tem uma partícula apontando em uma direção e outra partícula está apontando em outra direção embaixo dessa partícula então essa partícula esse dispositivo vai gerar um terceiro harmônico e a posição focal vai depender da polarização dependendo se a polarização vertical ou polarização horizontal com aquilo em mente a gente decidiu usar outra aplicação nesse caso fabricar um novo tipo de holograma um holograma não linear então como é que um holograma funciona um holograma é um objeto um dispositivo que guarda a fase de um objeto e pode reconstruir esse objeto como se esse objeto estivesse lá então geralmente você ilumina um objeto com um feixe de laser um feixe coerente esse objeto espalha a luz para o holograma e você interfere a luz espalhada pelo objeto com um feixe de referência assim você guarda a fase informação de fase desse objeto e o outro o outro passo no holograma é o passo de leitura no qual você ilumina com um feixe que é o oposto do feixe inicial e o objeto é reconstruído como se ele estivesse lá mas tem uma limitação desse tipo de holograma no fato de que o feixe o objeto a cor do objeto é a mesma da cor do feixe ocidente então a gente decidiu fazer esse novo tipo de holograma no qual você ilumina o objeto o dispositivo com um feixe no infravermelho na verdade você não vê esse objeto e você pode gerar um objeto tridimensional no espaço no azul e a maneira quando a gente fabrica esse holograma esse é um holograma que a gente gerou no computador então a gente tem uma inicia com uma uma imagem-alvo target image esses caracteres chineses e a gente quebra esses caracteres em vários pixels cada pixel desse caractere é uma desse objeto é uma fonte pontual de luz de acordo com o princípio de Huygens e a gente calcula a soma dos campos emitidos por cada fonte nesse holograma assim a gente pode calcular a fase desse objeto então essa imagem colorida representa a fase e a gente nesse caso a gente reconstruiu no computador isso ainda é reconstrução no computador como esse objeto apareceria mas a gente fabricou a gente foi na nossa clima e a gente fabricou esses hologramas esse holograma tem duas caracteres que geram letras do alfabeto hebraico para a polarização vertical você gera o aleph e se você rotacionar a polarização você gera a letra shin você pode gerar por exemplo estruturas tridimensionais nesse caso a gente já está gerando as letras MT e metamateriais dependendo da polarização você focaliza a luz gera uma imagem em diferentes planos e se você iluminar com luz circularmente polarizada as três letras estão presentes no espaço você pode gerar também imagens dinâmicas nesse caso esse é um holograma com três camadas e cada camada gera uma dessas paletas de um ventilador dependendo da polarização e quando você rotaciona a polarização você pode gerar um filme nesse caso o filme tem três frames per second você também pode gerar com esse brinquedinho caro você pode gerar outras imagens mais complexas e para minha surpresa essas imagens foram boas porque na verdade a ápica não linear tem muito ruído então dependendo da polarização você pode gerar isso é o que você vê na superfície isso é o que você observa cem micrômetros acima da superfície então você pode gerar a pomba da paz ou você pode gerar essa coruja ok então até agora a gente só falou de estruturas não lineares de fenômenos não lineares mas aí com essas ideias de fabricação nanométrica tridimensional um colaborador da Universidade de Tel Aviv se aproximou de nós e tinha uma ideia de fabricar uma lente para visível nesse caso uma lente linear uma lente convencional para visível sem aberração cromática usando diferentes metais de tal forma que cada metal tem uma ressonância em uma cor diferente em um comprimento de alvo diferente nesse caso ouro no vermelho prata no verde e alumínio no azul e a gente pode controlar independente cada camada cada dispositivo e colocamos três juntos a gente pode por exemplo iluminar com luz branca e focalizar um certo ponto e corrigir coisas como aberração cromática então você vê como você vê cada camada no microscópio óptico ouro prata e alumínio e elas combinadas tem essa forma isso aqui é o microscópio óptico de transmissão então se você ilumina com luz branca você pode ver as três cores focalizadas nesse ponto e você pode controlar a posição focal de cada cor então se você usar uma lente convencional uma lente de Fresnel convencional dependendo da cor a luz é focalizada num diferente plano então você ilumina daqui da esquerda pra direita e a luz é focalizada no azul no verde e no e no vermelho em diferentes posições isso causa aberração cromática então o que eles fazem por exemplo no seu smartphone eles colocam muitas camadas de lentes pra pra corrigir esse tipo de aberração geral seta nove camadas mas esse tipo de lente permite controle independente em cada ponto então a gente pode selecionar cada cor pra focalizar exatamente um milimito um milimetro um milimetro além da superfície isso aqui é uma imagem reconstruída por essa lente você também pode fabricar elementos mais complexos como por exemplo essas lentes que fabricam feixes de vórtex que podem ser usadas por exemplo pra microscopia de superresolução óptica nesse caso a gente pode controlar cada feixe de uma forma diferente nesse caso a gente tá gerando um feixe nessa carga topológica então a gente gera esse esse feixe com forma de rosquinha esse feixe vermelho com forma de rosquinha e a gente pode focalizar o feixe verde nessa posição no centro da rosquinha isso é usado pra microscopia de superresolução porque o campo de depleção esse campo esse feixe esse feixe vermelho tem uma intensidade nula no centro ou você pode gerar feixes também com cargas topológicas maiores nesse caso o feixe vermelho com carga topológica quatro você vê quatro lóbulos e o feixe focalizado é ao redor o feixe focalizado do verde é focalizado no centro dessa imagem esses feixes viajam no espaço com com twist então eles viajam fazendo voltas então se você fizer uma imagem desses feixes você viajar ao longo desses feixes você pode observar que esse feixe dá voltas no espaço ok então com isso a gente pode finalizar essa palestra que o sonho de Feynman de desse campo de neurociência já na verdade virou uma realidade esse campo de fato se torna cada vez mais importante nessa pandemia nova porque vírus as dimensões dos vírus são da ordem de 100 nanômetros e a única forma de visualizar esses vírus é com um microscópio de varredura ou de transmissão então a nossa contribuição nesse campo uma contribuição basicamente para a ótica não linear a gente mostrou que o controle da forma amplifica engrandece não linearidades o controle da forma nos permite construir elementos ópticos que podem gerar e manipular feixes ópticos ao mesmo tempo a gente demonstrou um novo tipo de holografia a holografia não linear onde a imagem é gerada uma nova frequência e a gente demonstrou outros dispositivos multilayer em muitas camadas onde a gente pode controlar e ter outros graus de liberdade e fabricar elementos para superresolução óptica com isso eu agradeço o convite novamente agradeço a audiência esses são os membros do meu grupo tem um estudante de PHD Malte Feinstein está trabalhando com nanostrutores de grafeno a gente tem estudantes de mestrado estudantes de undergrado também high school students e se você tiver se permitando o que esse tipo de estrutura gera está aí a resposta obrigado muito obrigado muito bacana o trabalho deixa eu abrir para as perguntas alguma pergunta pessoal está me ouvindo eu estou ouvindo sim está ouvindo professor gostei muito da sua palestra meus parabéns muito obrigado mas eu tenho uma pergunta meio boba existe no mercado alguma lanterna de ultravioleta não existe perguntas bobas existem respostas bobas isso é que eu aprendi na verdade essa é uma pergunta muito importante na condição que a gente vive não tem muito a ver com a minha palestra mas é uma pergunta muito importante para a situação que a gente está vivendo agora e de fato você pode comprar luz ultravioleta e elas estão ficando mais populares agora porque luz ultravioleta danifica DNA então você pode usar luz ultravioleta para desativar por exemplo o coronavírus você pode usar luz ultravioleta para desativar por exemplo bactérias para matar bactérias então geralmente você tem que usar a luz ultravioleta UVC que é centralizada em 265 nanometros e você pode encontrar no mercado pelo menos na Amazon aqui você pode encontrar esse tipo de luz ultravioleta na verdade eu vou comprar para o meu laboratório para quando o meu laboratório voltar o trabalho porque a gente não pode limpar os equipamentos com álcool mas a gente pode limpar com luz ultravioleta mas tem que tomar cuidado porque luz ultravioleta causa câncer danifica DNA e pode causar câncer então quando limpar objetos com luz ultravioleta não se exponha não sai da cidade do ambiente e ilumina com luz ultravioleta na verdade no futuro essa é uma das linhas que a gente de linhas de pesquisa que a gente planeja porque eu planejo trabalhar com o futuro matar patogênios e detectar patogênios eu não mencionei aqui mas é algo que é muito importante e obrigado pela pergunta mas você pode comprar eu gostei tá certo perfeito finalizei minha participação eu acho que você já tem é mais difícil você ter laser ultravioleta né esses lasers mesmo o laser azul esse que você compra esses apontadores na verdade ele não gera o azul ele é se você desmontar um desses lasers aí você vai ver que tem um desses cristalzinhos não lineares na ponta e você tá comprando um laser apontador azul e vem uma é um verde desses e vem uma um aviso lá ó dangers radiação infravermelha né deve ser como é que radiação infravermelha azul justamente porque você tem esse cristal não linear e ele faz a conversão na ponta né é esse é um tipo de aplicação de ótica não linear nas minhas mãos talvez o único que é popular exceto tem aplicação of course em super resolução e aplicação acadêmica também geração de raio-x com lasers na área de telecomunicação também tem bastante né esses moduladores eles são moduladores também uma área que Douglas é especialista sobre essa aqueles aqueles estruturas que vocês fizeram de ouro aquelas estruturas quadradas por que que foi por acaso que escolheram uma estrutura retangular quadrada porque a gente pensa que nos vértices vai ter uma o campo eletromagnético não se comporta tão bem ali no vértice do que como se comportaria se fosse uma rosquinha ou uma abertura circular é essas estruturas quadradas na verdade é difícil fabricar uma estrutura quadrada perfeita com quinas bem resolvidas sharp então quando a gente fabrica geralmente o feixe fabrica uma estrutura com uma curvatura então talvez a melhor forma aqui é compartilhar a imagem então se você observar a estrutura fabricada por focus diamond a gente tem uma curvatura sempre tem uma curvatura aqui não é possível com essa técnica fabricar estruturas com essas esquinas então o campo na verdade é concentrado na verdade concentrado ao redor dessa área então essa estrutura a gente chama de bobney invertida então ela segue o princípio de bobney de tal forma que essa estrutura é similar à estrutura se você tivesse partículas então isso é um filme é a estrutura complementar do princípio de bobney então a gente tem uma abertura e a polarização invertida a polarização você ilumina então você transforma campos elétricos para campos magnéticos essa forma inverte a polarização você induz um dipolo magnético eu vejo um dipolo elétrico e assim e assim vai tem uma pergunta aqui no chat que eu leio ok tem algumas perguntas no chat Edson Porto Silva é possível construir dispositivos com outros materiais tipicamente utilizados para aplicações em telecomunicações por exemplo é possível sim na verdade tem alguns grupos agora trabalhando com isso uma das vantagens de na verdade eu usei ouro porque é uma estrutura mais simples de fazer mais simples de fabricar mas essas estruturas esses semi-punitores eles permitem um um engrandecimento é um pouco menor mas permite que você ilumine com maior potência porque ouro ouro derrete ouro derrete você pode danificar essas partículas de ouro se você iluminar com potência muito alta mas esses estruturas semicondutoras tem a resposta na linha alta e você pode iluminar com maior potência e aumentar e aumentar a eficiência desses dispositivos e a gente tem outra pergunta existe alguma vantagem do uso dessas técnicas na geração de coms de frequências ópticas essa é uma pergunta que eu ainda não tive não não tenho uma resposta para ela eu tenho a dizer que não porque algumas dessas estruturas tem perdas grandes algumas dessas cavidades tem perdas grandes então é difícil gerar estruturas com alto fator de qualidade mas eu nunca pensei a fundo nisso é algo para você pensar ok começa ok Euclides vocês chegaram a fazer aquela estrutura quadrada babinê invertida vocês chegaram a fazer o babinê mesmo com o negativo dela as estruturas sólidas e o resto de espaço vazio é daquelas estruturas sólidas aquela estrutura a gente não fez por uma razão porque o processo de mistura de quatro ondas tem algo chamado background o background é muito forte muito intenso então para fabricar aquele tipo de nanostrutura você precisa fabricar no vidro no vidro ou no substrato e o substrato por si só gera gera um sinal de mistura de quatro ondas que pode interferir com um sinal gerado pelas não partículas então nesse caso a gente decidiu fabricar esse filme de ouro que na verdade é freestanding então ele não tem substrato é um pedaço de ouro na verdade é três milímetros de ouro que flutua a gente usa as técnicas de fabricação de silício e a gente tem ar em outros em ambos ambos lados e a gente usou isso eu não mencionei esse trabalho mas a gente usou isso para gerar para gerar luz ultravioleta por exemplo 265 nanômetros a gente em colaboração a gente usou esse tipo de estrutura essas estruturas são usadas também para gerar os sinais na faixa de terahertz tem alguns grupos interessados em gerar e que já geraram os sinais de terahertz do ano passado do nosso colaborador em Tel Aviv ele usou esse tipo de nanostruturas no qual ele ilumina com um feixe de pitano safira 800 nanômetros e gera terahertz e terahertz é é atrativo porque pode ser usado para imagem através de através de certos materiais eu acho que isso pode ser usado para segurança em aeroportos por exemplo é isso vai ser uma coisa bem bacana terahertz é uma bem encaminhado parece que é uma tecnologia que veio para dar muito fruto é um dos nossos interesses trabalhando com grafeno tem um grupo o nosso departamento que também trabalha com terahertz e eventualmente a gente vai combinar esses dois tipos de abordagem será que vai ser possível também trabalhar com isso para você captar terahertz porque a captação terahertz também é meio que um problema a geração eu sei que é um problema e a captação dele é outro problema será que vai ser possível fazer o inverso você ter a terahertz e voltar um sinal ótico nesse caso o sinal ótico a não ser que você tenha uma eficiência muito alta que é raro em álcool que é não linear ou tenha muitas estruturas mas certamente nanostruturas podem ser utilizadas para detectar terahertz por exemplo se você sintonizar a resposta plasmônica e eu acredito que até detetores comerciais você pode comprar pela PORLABS você pode sintonizar a resposta plasmônica no terahertz de tal forma como você inúte no terahertz você aquece essas nanopartículas e aumenta a temperatura você pode usar isso num bomômetro Obrigado mais alguma pergunta pessoal? aproveitar aí Eu tenho Douglas Eu tenho Douglas Ok Pode fazer Ah, eu sou Francisco Brito Tudo bom Euclides? Tudo bem Francisco Parabéns a vez do seminário dessa vida eu consegui assistir todo esse horário normalmente eu não tenho muito tempo mas hoje eu consegui ver esse seminário inteiro até porque eu tenho um interesse na área de de ótica sobretudo ótica não linear apesar de não ser da área só um curioso sou da área de teoria de campos aliás eletromagnetismo é campo então é o seguinte eu vi que vocês conseguem simular lentes com essas estruturas nanométricas eu tenho interesse assim um monocromador seria fácil fazer? é possível sim na verdade é um grade de difração para um monocromador você precisa de um grade de difração e um dos dispositivos que a gente mostrou é um grade de difração não linear mas aquilo pode funcionar para o regime linear também a gente já fabricou normalmente e nesse caso a gente também pode fabricar um grade de difração para um monocromador e uma das vantagens de usar esse método de multicamadas é que você pode aumentar a resolução até a resolução do seu monocromador porque aí você pode você pode direcionar desviar o feixe os feixes com diferentes cores você pode desviar você pode aumentar o ângulo de desvio dependendo dependendo da frequência para cada banda algo que geralmente não é possível com monocromadores você pode aumentar o ângulo aumentando a periodicidade só mas geralmente tudo para uma mesma frequência já tem gente fazendo dispositivos baseado em metas metas superfícies o que eu vi é aquela sua estrutura que usa um disco de ouro um disco de prata um disco de alumínio e tem RGB aí eu fiquei pensando que eu podia usar esse instrumento para fazer com um monocromador você entra a luz branca e você conseguindo sei lá modular aquilo lá e aí você tem a cor que você quer ou não é bem assim não isso está correto você pode usar aquele tipo de estrutura e em vez de ter uma lente de transmissão você pode fabricar um monocromador de transmissão no final das isso é uma das coisas que a gente podia fazer no final das contas como eu assumi essa nova posição em Nova York a gente está construindo um laboratório e na verdade o laboratório está pronto só não posso voltar a ele para trabalhar lá mas era algo que nos interessava mas você sabe como são as coisas da vida tem um tempo de adaptação de recrutamento de estudantes e esses trabalhos vão ficando para trás só mais uma já daqui a pouco eu me despeço é só para fazer uma pergunta dentro do contexto atual da covid a sua área é uma área que tem sido muito explorada para a área de sensores então eu tenho lido algumas coisas por exemplo o pessoal usar imunogold usando partículas de ouro e ressonância plasmônica para detectar patógenos essas coisas você tem trabalhado com isso no seu grupo é eu particularmente não tenho trabalhado com isso mas você está certo tem algumas técnicas por exemplo a técnica uma técnica muito usada para detectar por exemplo anticorpos é a técnica de ressonância de plasmas nesse caso não se usa partículas de ouro mas se usa um filme de ouro e se excita plasmos que viajam plasmos que viajam e você pode detectar a mudança da resposta plasmônica funcionalizando essa superfície com moléculas que vão se ligar aos anticorpos e quando os anticorpos são ligados isso causa uma mudança na resposta plasmônica que pode se detectar com alta precisão da ordem de 10 a menos 6 em índice de refração aí você pode dizer se a pessoa tinha tendo os anticorpos a respeito acerca de partículas de ouro eu tenho visto trabalhos não com o coronavírus por si mas com outros patógenos usando nanopartículas e citando uma ressonância tem outros trabalhos também interessantes usando nesse caso de nanossciência usando superfícies nas quais se pode se controlar essa superfície na ordem nanométrica e funcionalizar com moléculas apolares de tal forma que quando o vírus da influência influência entra em contato com a superfície esse vírus é destruído então é algo que na minha opinião era o campo de física aplicada geralmente não deu muita importância para esse tipo de pesquisa mas eu acredito que isso vai mudar principalmente pelas se você olhar em microbiologia estruturas microbiológicas existem 10 a potência de 31 vírus no mundo e 10 elevado a 29 bactérias 10 elevado a 28 bactérias então são números astronômicos 10 elevado a 28 bactérias no mar então os vírus matam 20% das bactérias no mar por dia então é uma carnificina no mar e isso é aterrorizante se você pensar que existem 10 elevado a 31 vírus no mundo e provavelmente essa é uma das maiores ameaças à humanidade estou filosofando aqui um pouco indo além do escopo mas essa é uma das maiores ameaças à humanidade assim como meteoros são as teorias muito bom e daqui para frente vamos ser mais cuidados porque acho que quase ninguém se preparou e certamente o pessoal tipo da sua área ou mais relacionados acho que vão se interessar mais mais detectores de patógenos porque o que não falta é doenças para ser detectada certamente vai haver mais financiamento de pesquisa ok obrigado parabéns pela excelente seminário obrigado Douglas terminei mais alguma pergunta eu tenho só mais uma pergunta sobre hoje em dia a gente está bem em comum essas fibras óticas com geometrias encrustadas dentro dela fibras de whole core ou fibras de multimodo que tem de multinúcleos que tem agora já foi já já foi tentado fazer alguma estrutura dessas dentro da fibra para explorar uma meta fenômeno você está falando de fibras dessas fibras de cristais fotônicas isso não mas certamente isso pode ser ainda não mas certamente isso pode ser explorado porque por exemplo você pode colocar essa superfície fabricar esse dispositivo para uma escroscopia de alta resolução e colocar na ponta de uma fibra ótica e aí colocar dentro do corpo e é possível ter imagens de alta resolução dentro do corpo então eu não vejo nenhuma algo não vejo algo que impeça esse tipo de aplicação certamente uma aplicação interessante com certeza seria bem bacana mesmo bem bom acho que é isso de perguntas quero agradecer mais uma vez aí o seminário os trabalhos foram muito muito bons muito impactantes eu vi alguns dos trabalhos que você mandou como referência e isso também trabalha bem bacana boa sorte em Nova York boa sorte no laboratório novo vai passar e vai voltar produção de sempre muito obrigado novamente pelo convite pela audiência e boa sorte aí e se cuidem